Sabe aquele primeiro apartamento? Móvel na planta, sem quebra-quebra nenhum. O casal acaba de se mudar, quer morar logo e com tudo decorado. Esse foi o desafio da arquiteta Camila Casati, que decorou aqui em tempo recorde, deu tudo certo, o casal adorou e com baixo custo. Isso, foi a proposta que o casal passou pra gente. Tinha que fazer a mudança rápido, então logo que foi entregue o apartamento, a gente manteve todos os revestimentos originais, não teve obra nenhuma e a gente veio em cima dessa questão do orçamento. Então procuramos móveis planejados, que fossem da melhor forma possível. Não deixou de usar laca, a gente usou tons amadeirados, a gente trouxe o espelho pra poder estar enriquecendo sempre o imóvel do cliente. A gente buscou trazer adornos mais pontuais, mas sempre jovem, sempre ao mesmo tempo, uma coisa que é jovem é atemporal. É um contemporâneo, é um chique, mas sem ser assim demais, por eles serem jovens, não ficar com casa da mãe deles. E olha só, gente, esse apartamento tem 65 metros quadrados, com dois quartos, uma suíte e um quarto de criança, né? Porque esse casal pretende ter uma filhinha aí, né? Já tá encomendada e daqui a pouco vai ocupar o quarto. A gente já começou um quarto mais pra um lado de menina, a gente não pensou nada muito beber, porque ela quer depois ter um aproveitamento melhor. E no quarto do casal a gente pôde criar um closet. Apesar de tão pequeno o apartamento, a gente ainda conseguiu criar esse mini closet ali que fosse atender tanto ao marido quanto à esposa. Agora a cozinha, é móvel planejado também, né? Você adequou direitinho, colocou mármore, deu um tom assim mais frio, sem a base branca que muita gente costuma usar. Exato, a gente quis fugir totalmente do branco. Aqui você vai ver branco, talvez só nas paredes. Então todos os armários tem um amadeirado, tem uma laca, tem um vidro, tem um espelho refletivo. Tanto nos banheiros a gente também não usou branco. E na cozinha a gente quis inovar, quis enriquecer mesmo o ambiente, usando muita madeira e muito vidro. Porque aí a gente acha que sai dessa mesmice, né? Fica uma coisa diferente, uma coisa mais jovem mesmo. E a iluminação aqui veio como um charminho para o apartamento, né? Nada muito focalizado, aquela iluminação forte nos ambientes e até mesmo nos adornos. Exato. A gente pensou, como a gente não queria fazer obra nenhuma, a gente manteve o gesso original e usou alguns pontos embutidos no gesso. Já o lustre a gente pensou de ser uma coisa clean, seca, então usamos o preto, uma coisa básica, sem muito cristal, sem muito rebuscamento. Para quem em casa adquiriu um imóvel dessa forma, assim, bem compacto, qual a dica que seria para esse tipo de apartamento? Olha, o que a gente acha é o seguinte, investir realmente num planejado, que seja de qualidade, e buscar fugir dos tons frios, do muito branco, do muito prata, do muito cinza. Tenta trazer o amadeirado, tenta trazer um tom marrom, sabe? Para você aquecer o ambiente. E aí você tem essa sensação de que o ambiente é maior, é mais amplo, é mais aconchegante. Não deixe passar tanta vida, pois é possível que até hoje Ninguém te mereça...